Eu fiz essa amarração aqui em cima bem forte com essa liga e essa segunda aqui é para eu ter a noção onde que vai ser cortado. Então tem que ser bem reto e bem firme para não deslocar de um lado para o outro. Você escolhe o tamanho que você deseja. Como eu quero ele mais curto, então eu optei para fazer assim. Agora é só cortar nessa parte aqui. Você vai precisar então de uma máquina de cortar ou então a tesoura. Pode ser essas duas opções. Nessa parte aqui vocês vão posicionar ela reta assim e apenas encostar. Um movimento bem leve. Aí automaticamente já vai cortar essa parte aqui restante do cabelo. Vou começar a cortar e depois eu vou ter que virar para o espelho para não cortar errado. Vou finalizar e vou mostrar para vocês. Gente, acabei de finalizar meu corte. É, tá bom. Bonito demais. Olha, eu até cortei meu dedo para vocês terem noção. Olha, tem noção, olha. Atrás aí dá para vocês verem. Mas coloquem nos comentários o que vocês acharam. Eu nunca cortei meu cabelo assim, curto, desse jeito. Eu sou louco. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu estou louco. Se inscreve no canal, deixe seu like, porque eu mereço, né? Eu cortei meu dedo e tudo para fazer esse corte. Olha como ficou. E aí Até o final. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.